O pessoal vai dar uma paradinha, final de ano, tem as obras de duplicação, né, Estevão Limana, em andamento, mas os trabalhadores têm que passar o Natalzinho, final de ano, também com a família. Para por quanto tempo as obras por aí, hein, Estevão? As obras vão parar por duas semanas, Alexandre. A justificativa das empreiteiras é por conta do grande número de veículos que vão circular pelas rodovias e que isso acabaria afetando o trabalho e o trabalho da empreiteira acabaria gerando mais trânsito, muito transtorno nas rodovias dessa região. Portanto, muitas das equipes já começaram a se desmobilizar ontem aqui na BR-470 e vão retornar somente daqui a duas semanas, param então a este final de ano e voltam no início de janeiro. Vou pedir para o Eliezer mostrar para a gente aqui atrás como está o movimento de agora da BR-470. Aqui é esse trecho que a gente fala é de quem está saindo de Blumenau, aqui da região, indo em direção ao litoral norte. A gente vê por enquanto o movimento é tranquilo, não há filas por aqui. Esse sempre é um trecho de bastante lentidão para quem está indo em direção ao litoral, principalmente na sexta-feira, véspera de feriado. Mas ficou alerta para que a população busque horários alternativos, porque as estradas vão encher. É a expectativa que nós temos para o Natal e também para o Ano Novo, todo mundo se dirigindo ao litoral, Alexandre. Está falado. Valeu então, Estevam Limana, falando aí da BR-470. Aí o trânsito... Qual é o ponto que você está ali? Ali é a região da Fortaleza, Estevam? Isso, região da Fortaleza, aqui, Tamarindo, aqui atrás. Temos a extensão da EC-108, bem nesse trecho aqui, nesse viaduto que eu falo agora. Muito bem. Está falado, Estevam Limana, lembrando que o pessoal vai sair de carro, faróis acesos aí nas rodovias. E quando a gente fala em rodovia, é bandeira nossa aqui no Grupo ND. Você já sabe, né? É o movimento da Fiesc com o Grupo ND. O QR Code está aqui na sua tela. Você pega, aponta o número do seu telefone celular... O telefone não. Pega o seu telefone celular, aponta a câmera para o QR Code e você assina o nosso abaixo-assinado digital. Com esse abaixo-assinado, nós vamos para frente. Nós vamos levar para Brasília, porque a gente quer estrutura, a gente quer melhor qualidade em todas as rodovias que cortam o nosso estado. Federais e estaduais. Especialmente nós aqui, que convivemos com a BR-470. Não paga nada, você assina o nosso abaixo-assinado digital e participa também desse grande movimento da Fiesc com o Grupo ND, porque as nossas rodovias não podem parar.